Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos bem-vindos, é uma alegria poder rezar com vocês nesta data tão especial, hoje, domingo de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e nós também recebemos o Espírito Santo neste dia, porque o Senhor nos envia em missão, sopra sobre nós o Espírito Santo Vamos viver santamente este dia, consagrar toda a nossa vida a Deus, pedir esse auxílio, essa proteção que o Espírito Santo nos conduza nos dê palavras sábias e acertadas em todos os momentos, de maneira especial na nossa oração Quero que você também pegue sua Bíblia, quero que você evangelize conosco, logo em seguida, depois da sua oração pessoal compartilhe este vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua prece, o seu testemunho de vida como você também já recebeu o Espírito Santo na sua vida Escreva aí no comentário deste vídeo aqui no Youtube, nós vamos rezar juntos, vamos rezar uns pelos outros O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23 O texto diz assim Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas, o lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Vamos juntos meditar a palavra deste dia Meus irmãos e minhas irmãs Assim como o Espírito Santo nos liberta Nós recebemos a graça, por meio do Espírito, de libertar também outras pessoas Vamos acompanhar o texto e entender tudo isso Os discípulos ainda estavam aflitos Estavam com medo dos judeus Porque Jesus havia sido pregado na cruz, havia morrido Eles estavam aflitos, eles estavam com as portas fechadas Com medo E de repente Jesus aparece no meio deles e diz A paz esteja convosco Eles reconhecem que é Jesus Ficam extremamente alegres Mas Jesus retoma novamente a palavra e diz A paz esteja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio E soprou sobre eles o Espírito Santo Veja que interessante Os momentos de tristeza e os momentos de euforia Eles impedem muitas vezes De reconhecermos e de seguirmos a Jesus Cristo Não basta se alegrar no reconhecimento O reconhecimento deve levar ao comprometimento Porque senão aquela aparição se torna só um evento E não um acontecimento E é isso que Jesus quer deixar claro Esse momento da aparição não é um evento Um evento na vida de vocês como uma festa Acabou a festa, acabou tudo Não, isso que está acontecendo Deve ser encarado de forma séria Na vida de vocês Porque a partir desse momento Vocês vão abandonar os medos E vão se tornar meus discípulos Testemunhas da ressurreição É como que uma página que se vira na história Até então eles tristes, abatidos e com medo E agora eufóricos Porém com uma missão Vocês são testemunhas da ressurreição E isso não pode ficar guardado para vocês Vocês precisam anunciar E para que vocês tenham a força e o poder E palavras certas e acertadas no momento certo Vocês vão receber também o Espírito Santo E sopra sobre eles Esse gesto é de soprar sobre os discípulos Dando-lhes o Espírito Santo Faz com que a gente faça memória Na criação do ser humano O ser humano criado por Deus Sem vida E Deus sopra Naquele humano criado E dá-lhe a vida Assim também O pecado e a tristeza Muitas vezes nos tiram a vida E nós precisamos de novo Desse sopro do Espírito Sobre nós Para que nós possamos retomar a vida E ter força Para encarar as dificuldades E aqui Que eu gostaria de chegar De uma maneira muito carinhosa Jesus soprando sobre eles Explico rapidamente Para que você possa entender Por exemplo Eu cometi Você cometeu um erro contra mim E aí Esse erro Ficou muito claro O que aconteceu Se eu não te perdoar Você fica com esse pecado Retido em você Agora se eu te perdoar Você se liberta desse pecado Você consegue entender? Assim eu posso falar Uma mentira sobre alguém E ficou claro Que aquilo era uma mentira Se a pessoa Que foi ofendida Que sofreu o delito Não me perdoar Esse pecado da mentira Fica retido comigo Agora se essa pessoa Me perdoar Eu estou me libertando Desse pecado Por isso é muito importante Nesse dia de Pentecostes Se você tem Tem algo a perdoar De alguém Perdoe Porque você estará Libertando essa pessoa Hoje não é um dia Claro que todos os dias É de pedir perdão Mas hoje Sobretudo É um dia de perdoar Porque é um dia De libertação E você precisa Libertar o seu irmão E a sua irmã É recebendo Esse Espírito Santo Que nos dá força Para perdoar Para que o mundo Seja liberto Dos erros E possa Como que sair Daquela armadura Do pecado E possa iniciar Uma vida nova Em Deus Com este Sopro Do Espírito Santo Que nós possamos Pensar um pouco Sobre isso Que nós possamos Colocar-nos Em oração Reze Pelas pessoas Pelas quais você Precisa perdoar E peça Ao Espírito Santo Que ele te dê Força, coragem E palavras acertadas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um bom domingo Fiquem todos com Deus E até o próximo programa Amém 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 Amém.